O Flamengo entra em campo depois de ler um aviso enviado ao vestiário. Urubu com a corda no pescoço é presa fácil para o Leão. O torcedor não sabe da provocação, mesmo assim grita desesperado pelo domador Romário. Para domar o Leão, Romário obriga Jefferson a recuar para Bosco, que pega com a mão. O tiro indireto termina na bomba de Rodrigo. O Leão mostra as garras e empata com o Robson. O segundo tempo começa e o Flamengo tenta espantar o bicho. Rogério faz pênalti em Iranildo. Romário agarra a bola com força para não deixar o segundo gol escorregar. Mas a fera continua solta e com fome. Iranildo derruba Leonardo. Pênalti para Lima cobrar. O esporte empata apenas um minuto depois. O tal aviso parece que vai se realizar. Mas Romário tira a corda do pescoço do Flamengo. Enjaula o Leão. E liberta o grito de 20 mil torcedores. Sábado no Maracanã tem duelo Romário e Marcelinho. O Flamengo recebe o Corinthians. E Romário prova no vestiário depois da partida que foi realmente um banho de bola de Romário. Não, não só do Romário. Eu acho que o Flamengo fez um grande jogo. Grande jogo. Romário promete mostrar ao técnico da seleção. É, ele vai ver o Romário bastante motivado, né? Motivado com 10 gols no Brasileiro querendo de novo a Amarelinha. Eu tive essa oportunidade, quero de volta, quero voltar. Então, Luxemburgo, muita atenção. Porque sábado, Romário vem aí. Isso aí é o Lelê, o Lala, Romário vem aí, o bicho vai pegar. E se Deus quiser vai continuar pegando. E se Deus quiser, pra меньção. Ele vai 35-20 gols no Brasileiro querendo, tudo o chico vai pegar. E se Deus quiser, por favor.